Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o elenco do Live Action de Mulan. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. E também se inscreva no canal e ativa o sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E também, se você tem um amigo que não conhece o Cinema Geral ainda, fala para ele se inscrever, apresenta o meu canal para ele. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Então, vamos começar este vídeo. O Live Action de Mulan será um remake da animação de 1998 e terá Nick Carroll de Terra Fria na direção. O filme vai estrear no dia 24 de julho de 2020. No elenco tem Liu Yifei interpreta Mulan, Don Yen interpreta o comandante Tang, Jason Scott Lee interpreta Bori Khan, Yon Son Wan interpreta Shen Hongbui, Gong Li interpreta Xin Lang, Jet Li interpreta o imperador da China, Sima interpreta Hua Zhu, Rosalie Chao interpreta Hua Li, Shana Tang interpreta Hua Xiu, Rong Wan interpreta o sargento Qiang, O Takasha Bukar interpreta um personagem novo chamado Skart, Chan Erelepola interpreta um novo personagem chamado Han Chichi, Cheng Pei Pei, Jimmy Wong interpreta Ling, O ator Doa Moa interpreta Xin Pu, Shen Tang que interpreta Yao, E no elenco também está Nelson Lee e Adrian Dave. E pessoal, e é só isso, Mete o dedo nesse like, Que esse like ajuda muito o meu canal, Se inscreva no canal, Clica no sininho para ativar as notificações, Conta a verba de novo, E também, se vocês não meterem like no vídeo, O Youtube vai pensar, Que vocês não estão curtindo meus vídeos, Assim o Youtube vai parar de notificar meus vídeos para vocês, E também gente, olha, Meteu o dedo no like vai ajudar o Youtube a recomendar meus vídeos para todo mundo, E mais uma coisa, Para se inscrever no canal é fácil, Só basta você aí embaixo, E no botãozinho vermelho, Onde está escrito inscreva-se, Você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações, Conta a verba de novo, E gente, e é de graça, E obrigado por assistir esse vídeo, E até o próximo vídeo, E tchau!